Do jeito que tu gosta eu vou sensualizando, pede com carinho que eu vou encaixando, vem DJ do baile, vem me machucando, sem pena da jota tu vai penetrando. Sem pena da jota tu vai penetrando, sem pena da jota tu vai machucando, sem pena da jota tu vai... Sem pena da jota tu vai maltratando, sem pena da jota tu vai enfiando, sem pena da jota tu vai penetrando.